Ah, gente, tem alguém me procurando? Me conta. Ninguém. Ninguém tá te procurando. N-I... Ninguém. Por quê? Tá fugindo de alguém? Ai, eu tô sempre fugindo de homem, gente. Os caras ficam atrás de mim o dia inteiro. Tudo no cio. Ih, animados eles, você acha? Animadíssimos, dona Jo. Só se for com você, né? Porque ela mesmo tá falando aqui agora que com ela os homens estão tudo, ó, paradão. Com certeza. O homem olha pra ela e para na hora, chocado. Virei estátua agora. Olha pra mim, meu amor. Não tem como. Eu sou lotada de homem, dona Jo. Esses dias eu abri a bolsa pra pegar um batom e tinha um homem dentro. Tomei um cio. Quer um cafezinho? Ai, eu queria. Pequenininho. Um cafezinho pequenininho. Ai! Essa garota é agressiva. Coração de madre. Porra, eu furou, né? Deixa eu sentar aqui pra falar com você. Sempre cabe mais um. Olha aqui. Tô precisando da sua ajuda, Terezinha. Desembucha! Fala lá, qual foi a merda que veio? Porque quando vem me pedir ajuda, quer cagada. Fala! Seguinte, 150 gringos estavam vindo pra um show, tá? Eu que tô organizando, peguei o dinheiro dele, só que eu me embolei, tive que gastar o dinheiro de emergência, fiquei enrolada com grana. Emergência? Dona Jo, emergência total. Fui olhar minha cara no espelho, tava cheio de rug, igual um Sharpay. Falei, vou ter que botar o Botox. Fui lá pra comprar o Botox. Não dá pra vir com o Botox na mão. Comprei uma bolsa pra trazer o Botox. Aí fui na Chanel. Chegou na Chanel, a bolsa não combinava com o meu sapato. Eu tive que comprar um sapato. Aí a mulher falou, você tá super moderna, bota um piercing. Aí eu botei um piercing e me enrolei de grana. E cadê o piercing? Tá aqui na vaginal, aqui. Ei, gente... E o que você vai fazer com 120 gringos, vaca? Eu pensei em levar os gringos pra praia, pra eles poderem pegar fogo na areia, que gringo vai queimando até pegar fogo, né? Pegar fogo pra eles poderem desidratar e parar no hospital no soro. Enquanto isso, eu vou me reerguendo financeiramente. Isso vai ser bom pra gente, né? Pra gente não, que o problema é esse ano, não tem nada a ver com isso. Nem eu. Cada um que lembra a caceta que tem. Tá podendo dispensar 150 gringos? Você que é... Vai. Me ajuda, Terezinha. Mas você não falou que esses 150 homens é tudo ridículo? Mas você não tá pegando ninguém. Leva os ridículos pra sua casa. Não, peraí, peraí. Me explica aqui. Pra onde que esses 150 gringos queriam ir? Eles estão querendo ir, dona Jô. Nessa merda, negócio de Argentina in Day. Ah, então é por isso que eu peguei o Argentino. Tá cheio de Argentino por aqui. Lembrei que hoje é o dia da Argentina em Miami. Tem uma feira cultural deles. Então, pra não ficar ruim pra tu, não ficar ruim pra mim, pra minha comadra, não ficar ruim pra ninguém, vou pegar os 150 gringos, vou pegar pra mim. Vai... Cabe 150 gringos aí em você, gente? Por quê? Meu mexilhão, como em geral, 150. Você tá larga, hein, garota? Aí! Eu, hein? Vamos resolver assim. Nós vamos fazer esse evento, mas agora vai chamar Meias Day. Não existe isso. Gostei. Não existe isso porque esses eventos, gente, é pra mostrar a beleza do país. O Brasil já é uma merda, já é ruim. Você vai mostrar o Meia que é ruim do ruim? Quem te falou que meia é ruim? Meia é bom pra caramba, meia tem churrasco, meteore, tem pegador, tem arrastão ali na rua do Meia. Onde que meia é ruim? Eu vou mostrar pra esses gringos onde fica o Brasil, de que lado fica o Meia? Isso aí. Fazer o seguinte, minha comadre fica com as comidas, com as bebidas, eu fico com o mexilhão, e tu vai trazer uma atração musical, mas de graça. Não existe isso, vivemos num país capitalista, tem que ser cobrada a atração. O que eu posso fazer é te dar um charity. E esse charity canta? Charity é caridade. É caridade, garota! Ah, então, eu vou continuar fazendo a caridade. Eu faço caridade com o mexilhão, minha comadre é comida e bebida, e tu traz o charity. Tá bom. Você vai botar 150 homens dentro de você, gente? Porque eu mais tenho espaço no mexilhão. Pessoa larga, né, gente? Ai, ai...